Paz do Senhor pessoal, tudo bom com vocês? Nós estamos aqui nos últimos dias do ano E eu primeiramente quero agradecer Esse não é o último vídeo, vai ter um vídeo de retrospectiva Mas isso é só semana que vem O vídeo de hoje é especialmente para falar sobre a nossa leitura bíblica de um ano Ano passado eu terminei o canal com mais ou menos 30 mil inscritos Então eu sei que muita gente do ano passado para cá não sabe do nosso plano Não sabe que nós fizemos vários propósitos Então é por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui Esse ano eu estou fazendo o plano de leitura bíblica em um ano E eu posso dizer hoje, dezembro de 2017 Que a minha vida é outra E assim, não é uma fórmula mágica Às vezes você fala assim Ah, eu quero que aquela pessoa orasse por mim Porque se ela orar vai acontecer alguma coisa Às vezes a gente tem expectativa das pessoas Expectativas em certas coisas que nós podemos fazer Para que alcancemos aquilo que a gente deseja Só que na verdade A minha expectativa esse ano E que eu alcancei Foi na palavra de Deus Toda a expectativa que eu coloquei diante de Deus Deus está suprindo e surpreendendo Como a Bíblia declara lá em Romanos 12 Não vos conformeis com esse mundo Mas vos transformai-vos pela renovação do vosso entendimento Para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus Então para que você realmente entenda a vontade de Deus É preciso que você renova o seu entendimento E como você faz isso com a palavra de Deus A partir do momento que você lê essa palavra maravilhosa Você começa a mudar a sua mente A sua mente é trocada Tipo pensamentos negativos por pensamentos de fé Pensamentos de insegurança por ousadia no Espírito Santo A sua mente é transformada através de leitura da palavra de Deus Eu tenho experimentado Eu confesso para vocês que eu dei vários deslizes no plano Eu não sou perfeita De repente quando foi em março você desandou Aí você vai lá e Ah, eu vou desistir, vou ler só no ano que vem Não faça isso Sabe o que eu ia fazendo quando eu desandava? Vamos supor que eu desandei do dia 10 ao 20 de março Aí eu começava do dia 21 certinho E quando ia ter no tempo Eu ia voltando aos outros que eu não tinha lido É uma dica que eu adoro para vocês Para que você não venha desanimar Porque realmente é correria dia a dia E você tem que ler outras coisas Então às vezes é um pouco difícil, eu sei Mas eu estou aqui para dizer que vale super a pena Foi muito bom para mim E eu estou indicando para vocês que vai ser bom para vocês também Então se vocês quiserem começar 2018 com essa grande bênção Vai ter um link aqui embaixo Que é o link do Google Drive Você só clicar ali Baixar as folhinhas Você pode imprimir em papel A4 E eu imprimi em papel colchê Fosco Que ficou bem bonitinho Eu colocava no computador Botava em imãzinho E eu falei também para o pessoal do Instagram Se você não me segue, me siga lá Que quem terminasse esse ano E você que vai ter no ano que vem Você volta aqui nesse vídeo Você ganharia um certificado Que eu fiz especialmente para nós Então é esse certificado aqui Olha que bonitinho Você vai estar imprimindo também E assinando o seu nome De repente você pode colocar num quadro Ali só para te dar aquela estima de Nossa, eu consegui Eu terminei Deus me ajudou E isso é muito bom para nós Então também vai estar aqui embaixo O link, tá? E só para falar que ano que vem A gente tem muito propósito Eu estou com um propósito de oração Para fazer com vocês Muito bom Tem um outro propósito de leitura bíblica Então, gente Clica no sininho Porque tem muita gente falando Que não tem recebido os vídeos E também se inscreva aqui no canal Para que você venha sempre ver Quando um vídeo novo for lançado Tá bom? E eu sei que esse ano Vai ser muita Muita, muita bênção E a última novidade para vocês É que semana que vem Nós teremos Cinco dias de vídeo Eu estou me forçando muito para isso Para que isso aconteça Então me ajudem em oração Para que realmente isso aconteça E eu sei que vai ser uma benção Vai ser o final do ano todo aí Para a gente fechar com chave de ouro E vai ser Hashtag os melhores Então vai ser os melhores filmes As melhores pregações As melhores músicas Então já vai me indicando lá no Instagram Para que vocês possam me ajudar também Tá? Um beijo do coração de vocês Muito obrigada O ano está acabando Que você possa fazer ainda nesse finalzinho do ano Aquilo que você não fez E que você precisava fazer Tá? Nunca é tarde Com Deus Nunca é tarde Beijo no coração de vocês Quem todos com Deus E tchau!